Mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso não tem volta. Eu estou escrevendo um artigo para a revista Lancet que tem o título To Bleed or Not To Bleed, That's The Question. E chego a conclusão final. Chego a conclusão final que não sangrar é o caminho natural das mulheres, a preferência. Eu cheguei, tive uma paciente em São Paulo semana passada, ela sentou junto de mim com a filha. Doutor, eu estou aqui porque o senhor sabe agora, ela me dizendo isso, viu? O senhor sabe agora a tendência dessas meninas todas é não menstruar, né? Então eu vim aqui para ver se o senhor ajudava e tal. A tendência é essa? É, só se fala nisso, todo mundo fala nisso. O adolescente não quer mais menstruar porque o senhor disse que não precisa menstruar. E as amigas também que já não estão menstruando. Uma diz, olha, eu já não estou menstruando há dois anos aí. Doutor Osmar que me colocou aqui um implantezinho. Tem muito médico que é contra isso, Osmar? Olha, hoje já é difícil de você encontrar alguém que tope, sabe? Eu fui escolhido para ser presidente do Congresso Mundial de Controvérsias e na hora de escolher alguém para debater o tema, não encontramos ninguém que quisesse contrariar essa tese. Porque não existe argumento que favoreça sangrar todo mês. Não existe! Tá bom, vamos sair um pouquinho desse tema. Não, vamos sair. Agora, voltando ao hormônio, né? O hormônio é essa substância fundamental para o ser humano, né? Certo. Que é um pouco a fonte da vida. Para todos os bichos. Para todos os bichos, mas estamos falando de ser humano. O tratamento hormonal que se faz hoje, ele é perigoso? Ele traz doenças? O câncer, próstata, o homem no caso? Na próxima semana, nós vamos continuar a nossa conversa com o doutor Elcimar Coutinho. Ele vai falar sobre reprodução humana, fertilização in vitro, o universo e o início da vida e o futuro da engenharia genética. Não perca, na semana que vem, a segunda parte da nossa conversa com o doutor Elcimar Coutinho. O doutor Elcimar Coutinho 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 Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e industrialização. O doutor Elcimar Coutinho Hoje vamos continuar a nossa conversa com o doutor Elcimar Coutinho Ele é pioneiro na pesquisa da reprodução humana e participa de diversas comunidades científicas internacionais. No programa de hoje, o doutor Elcimar Coutinho vai nos falar sobre o tratamento hormonal, a fertilização in vitro, o universo e a origem da vida e sobre o futuro da engenharia genética. É, a genética ajuda muito, viu? Mas a genética sem uma boa condição de condução da genética não adianta nada. Por isso o hormônio? Por isso o hormônio. Você tem que ter o hormônio certo, você tem que ter uma alimentação adequada. No último programa, ele nos falou sobre um de seus temas mais polêmicos. No mundo animal, a menstruação não existe. E se existir, azar da fêmea que tiver menstruação. Porque o sangue é imbatível como atraente de predadores. Antes de continuar a minha conversa com o doutor Elcimar Coutinho, gravada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, vamos relembrar alguns momentos do programa passado. Eu era fascinado por hormônio. Fascinado pelos hormônios. Desde a primeira aula, desde que eu ouvi falar de hormônio, eu fiquei fascinado como é que o hormônio fazia aquilo, sabe? Principalmente, os hormônios são responsáveis pela sexualidade. Pela fonte da vida. Pois é, como é que o hormônio fazia uma fêmea atraente para o macho? Como é que o hormônio fazia um negócio daquele? Sem hormônio, você tirou os órgãos que fabricam os hormônios e a pessoa deixa de ter vida sexual. É castrada. O castrado é um indivíduo que não tem desejo nenhum pela... Seja ele um galo, seja ele um touro, seja ele um homem. Castrou ou perdeu o interesse. E ela? Castrou a mulher, ela não oferece mais nenhum atrativo para o homem. Quem comanda o corpo da mulher eram os hormônios. Tudo isso eu aprendi logo de entrada, quer dizer, que eram os hormônios. E o que são os hormônios? Os hormônios são substâncias. São moléculas especiais fabricadas por essas glândulas chamadas endócrinas. E os hormônios femininos e masculinos são fabricados pelas gônadas, testículos e ovários da mulher. E esses hormônios têm uma peculiaridade, é que eles têm uma estrutura molecular única, que serve a vários objetivos na vida do animal. O bicho não pode passar sem aquilo. A gente chama de substâncias aromáticas, porque eles têm uma estrutura molecular fechada. Esses odores emanam da mulher e são concentrados na área genital. Nós começamos a ficar dependentes das mulheres quando atravessamos a vagina da mãe da gente. Você tem 20 mil receptores nasais virgens na hora que nascem. E eles são ativados quando você passa no canal vaginal. E quando você passa no canal vaginal, você passa a gostar desse cheiro de fêmea, mais do que qualquer outro cheiro. Não tem nada que bata aquilo, certo? Você sabe que eu tenho uma posição, nesses últimos 20 anos, de condenar os perfumes. Perfume na alcova é uma burrice fenomenal. O desodorante é uma grande desgraça. Quer dizer, o perfume exótico, o perfume exótico tira, desarma o macho, ele não reconhece a fêmea dele. Tem uma postura municipal em Paris que manda botar perfume nas cadelas para passear na rua, para não criar vexame. Você bota um perfumezinha, ela não é nada. Não pertence à espécie canina. Deixou de pertencer. Mesma coisa com a mulher. Então, eu fascinado pelos hormônios, comecei já em farmácia a me tornar um especialista em hormônios. Quando voltei para o Brasil e que me formei em médico, eu fui para os Estados Unidos. Ganhei uma bolsa da Rockefeller Foundation. Me tornei Rockefeller Foundation Fellow. Trabalhei com o homem que descobriu a progesterona, que George Korner. O que é progesterona? A progesterona é o hormônio que faz a mulher manter a gravidez até o fim. A progesterona é que inibe as contrações do útero durante a gravidez. Sem progesterona, a mulher aborta. E fui trabalhando com a progesterona e com derivados da progesterona, graças à minha, digamos assim, à minha formação de especialista lá no Rockefeller Institute, em Nova York, que a primeira progesterona sintética que saiu me foi oferecida para eu pesquisar o efeito dela para impedir o parto prematuro. Aí eu fui engajado com um grupo de mais quatro. Primeiro, fiquei em Nova York fazendo as pesquisas lá. E as pesquisas não davam certo. Eu digo, olha, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter uma matéria-prima ótima para trabalhar, que são as mulheres da maternidade que estão em trabalho de parto prematuro. Não tem salvação para elas. Voltei, trouxe o remédio para cá. E aí, eu dava para elas doses altas de progesterona sintética. Não funcionou. Não funcionou. E quando não funcionou, eu fiquei bem desesperado. Como é que não funciona? Não tem explicação para não funcionar. As mulheres abortavam. Abortavam e tinham partos prematuros. Estou desmoralizado. Convoquei todos os médicos de Salvador para me encaminharem as pacientes de partos prematuros e não resolvi o problema dela. Procurei mudar de área. Tinha uma outra teoria que dizia que o problema era da ocitocina. E a maneira de... A ocitocina, que fazia o útero contrair, e a progesterona não tinha força de impedir isso. E como eu também entendi a ocitocina, de bom, vou inibir a ocitocina. Se inibe a ocitocina com álcool. E como eu também entendi a ocitocina com álcool.